O Marcelo Montinho, Marcelo, aqui foi feita uma reunião para as diretrizes de como vai funcionar essa parte de São Luís. O que foi determinado, o que foi avaliado durante a inspeção? Olha, o mais importante em salutar nessa inspeção é que sem a parceria do judiciário, a parte não funciona. Porque se mudar a execução penal, o doutor Alá e o doutor do preso é o juiz da execução penal local. Foi importantíssima essa visita de hoje da juíza aqui da Bento, porque com a presença dela, com o apoio dela, vai poder funcionar. A principal pauta desse encontro de hoje foi, na verdade, o início dos trabalhos. Na verdade, o início das transferências dos recuperandos. E o mecanismo de transferência é uma companhia própria que determina as condições e as circunstâncias que permitem o recuperando vítima. Dentre elas, nós podemos destacar. Tem que ser da comunidade que não se prepara. Tem que solicitar, porque a vaca é uma proposta. Então, ninguém vai impor a PAC a ninguém, então pouco ao preso. Então, ele solicita ao juiz da execução penal, que quer a execução penal na PAC. Então, além do mais, ele tem que ser condenado. A PAC não trabalha com o preso pelos olhos. Essa é uma das considerações que uma portaria própria, ajuizada atualmente em vários estados, ajuizada no estado de Minas, ajuizada no estado do Espírito Santo, no Paraná, no Rio Grande do Norte, é uma portaria padrão, onde houver a PAC, deve haver essa portaria que regularmente os restos de Deus. Então, a juíza, vamos lá, está com a PAC, então, está disposta a fazer um estudo dessa portaria, estabelecer a portaria da PAC, então, logo essa portaria está estabelecida, e os primeiros empreendos lá no sistema comum façam a sua artesão ao momento da PAC. Quem não vim para a PAC, então, iniciar as estacionais para o privilégio. Perfeito, Marcelo. Valeu, obrigado.